Ora bem, boa tarde. Vamos dar início a esta sessão da tarde das Jornadas de Engenharia Eletro-Técnica e Computadores de 2011. Gostava de dar as boas-vindas a todos os presentes e agradecer a presença do professor Arlindo Oliveira, que vai ser o primeiro orador desta sessão da tarde. Ele vai apresentar uma comunicação intitulada Hacking Life, Out to Build a New Life Form in Your Computer. O professor Arlindo Oliveira é professor do Departamento de Engenharia Informática da nossa escola e é presentemente vice-presidente do IST e também investigador do Inesc, do Inesc ID. Vamos começar, pedi ao professor Arlindo Oliveira que não ultrapassasse o tempo para ver se conseguimos manter aqui o nosso programa de acordo com o previsto. Muito obrigado. Isto está a funcionar. Ouvem bem? Eu, embora seja agora de Engenharia Informática, eu comecei como Engenheiro Eletro-Técnico. Eu vou falar aqui um bocadinho como Engenheiro Eletro-Técnico. Aliás, comecei como Engenheiro Eletro-Técnico, evoluiu um bocadinho para Engenheiro Informático e agora já sou Engenheiro não sei bem de quê, como vocês vão perceber. E o título desta palestra, peço desculpa por estar em inglês, mas isto já foi usado várias vezes em inglês, não consegui traduzir. Algumas coisas não traduzem bem, não é? Por exemplo, Hacking, é difícil de traduzir. E tem a ver com uma evolução que eu acho extremamente interessante, mas também com uma oportunidade que eu acho muito importante para os Engenheiros Eletro-Técnicos e para as pessoas que têm a vossa formação. Hacking é uma atividade com uma longa história, não é? Quando eu era novo, da vossa idade, Hacking era assim. Fazíamos com fios e transistores e montávamos assim, lembro-me de ter tentado montar um emissor de frequência modelada numa altura em que era proibido ter emissores que não fossem autorizados, portanto montei um emissor de frequência modelada com transistores discretos. Depois a coisa evoluiu, agora está na moda é fazer Hacking de Informática, não é? Por exemplo, quando saiu o iPad, dois dias depois já havia o Jailbreak, portanto há pessoas que se entretêm a descobrir os buracos nestas coisas. E vamos ter uma terceira geração extremamente interessante de Hacking, em que em vez de se fazer eletrónica assim à mão, pode-se fazer alterações e programas informáticos para tentar fazer aquelas coisas interessantes, vamos fazer organismos com células vivos para fazer coisas que esperemos sejam interessantes e também esperemos que não sejam perigosas. É capaz de ser muita coisa para termos esperança, mas de qualquer maneira é o futuro. E o que eu ia tentar dar-vos aqui era uma ideia do que é que é isto. E o que é que isto tem a ver com a engenharia eletrotécnica? Vocês no fim vão, talvez a meio pense, isto é para os biólogos, não tem nada a ver connosco, mas aguenta um bocadinho que no fim percebem que isto de facto é praticamente engenharia eletrotécnica, só que em vez de usar silício e transistores, usa carbono e moléculas mais pequenas que os transistores. Deixem-me só aqui apresentar-vos muito rapidamente algumas coisas que têm de saber e que eventualmente com as quais não são familiares, para perceberem depois o resto da conversa. Isto que está aqui é o artigo, é o famoso artigo do Watson & Crick sobre a estrutura do DNA. Isto é o artigo completo. Faltam umas referências na última página, mas isto é o artigo completo. Nesta altura faziam-se artigos bons só com uma página e basicamente este é o artigo onde eles propõem que é o DNA que codifica a estrutura da vida. Como vocês sabem, é no DNA que estão codificadas as instruções para construir todos os organismos, em particular para construir um ser humano. Este artigo foi muito influente, como podem ver foi em 1953, se o Na Nature. Muitos anos depois, mas como consequência daquele artigo, vieram a ser desenvolvidas tecnologias que permitiram sequenciar os nomes e acabámos. Uma coisa era eles proporem que o DNA era a estrutura que continha a informação genética. Uma coisa totalmente diferente era conseguir ler essa informação genética e uma coisa ainda mais diferente e que vai demorar muitas dezenas de anos é perceber o que é que lá está escrito. Vamos ver, e vou tentar mostrar-vos que aquilo de facto não é mais do que uma espécie de um programa. Um programa extremamente grande. Foi feito usando computadores, usando técnicas, muitas técnicas de informática, basicamente o genoma humano que tem 3 mil milhões de bases, foi partido em bocadinhos muito pequeninos e depois foi montado um puzzle como está ali à direita e o puzzle foi montado com computadores extremamente potentes e usando técnicas da área da informática, mas também da área da programação e que permitiram sequenciar e obter a sequência completa do genoma humano num tempo muito mais curto do que o que tinha sido originalmente previsto. Também é muito mais barato, em vez das centenas de milhões de dólares que se tinha pensado gastar ao princípio, acabou... bom, as sete milhões de dólares acabaram por se gastar, como é típico nestas coisas, mas entanto desenvolveram-se tecnologias que permitem fazer a mesma coisa e neste momento é possível fazer isto mais ou menos por cerca de 10 mil dólares. Há quem fala em fazer isto por mil dólares e até já há pessoas que falam em fazer isto de bórdalos. Até há pessoas que falam, por exemplo, que a maneira mais fácil de fazer a segurança numa porta é vocês fazerem assim num dedo, naquilo fazer a sequenciação do DNA e verificar se são mesmo vocês que têm direito a abrir a porta ou fazer login no computador. E isto não está assim tão longínquo como parece porque se há uma coisa que evolui mais depressa do que a integração nos circuitos integrados, que é dada para a lei de Moore, que sinceramente duplica a cada 18 meses, é a velocidade e o depressa que se conseguem sequenciar. Eu não tenho aqui as curvas, mas evolui bastante mais depressa que a lei de Moore, de acordo com a exponencial também. Bom, mas a sequenciação de facto foi só o princípio e o que eu vos queria falar aqui é dos próximos passos a seguir à sequenciação. Os sistemas biológicos são sistemas, partindo ali das células, as células, de facto as células agregam-se em comunidades, mas também dentro das próprias células há uma série de máquinas moleculares, extremamente pequenas e que são codificadas pelo genoma que está no DNA. Como é que isto tudo funciona? Bom, deixa-me passar deste aqui. O princípio básico é este. Portanto, o DNA codifica cada uma das proteínas que fazem um organismo. Existe uma leitura no processo de transcrição que transforma isto em uma coisa que se chama messenger RNA, portanto RNA messenger, e que depois é transformada, é lead e é transformada em proteínas. Estas proteínas que geralmente são representadas graficamente assim, são de facto os building blocks, portanto os tijolos que fazem as células. Portanto, uma célula tem milhões e milhões de proteínas, cada uma destas proteínas tem uma missão particular, pode fazer parte do envelope da célula, pode ser a própria proteína que faz a translação, etc. Portanto, são as proteínas que são as máquinas e as proteínas estão codificadas no DNA. O DNA, de facto, é um template que sintetiza o RNA, apenas uma pequena parte do DNA é que codifica proteínas, há uma grande parte que não codifica proteínas, alguma delas não será eventualmente útil, ou até útil em muitas outras funções regulatórias. Mas o que é interessante neste processo é que nós temos algumas dezenas, os seres humanos têm algumas dezenas de milhares de genes, há um organismo muito simples que é a levedura da cerveja, que vocês já deverão ter ouvido falar, também é a levedura do pão, que serve para fazer pão e cerveja. A levedura é um organismo unicelular, mas suficientemente complexo para ser extremamente semelhante com as células do ser humano. De forma que há muitas coisas que se podem estudar nessa levedura e que levam a processos que causam, por exemplo, doenças no ser humano. E, portanto, se conseguimos perceber o funcionamento de uma célula tão simples como a levedura, é meio caminho andado para percebermos um funcionamento de mecanismos muito mais complexos. Claro que os mecanismos muito mais complexos depois têm mecanismos que fazem diferenciação das células, mas os mecanismos básicos dentro da célula são muito semelhantes. E o que é que são os mecanismos básicos dentro da célula? Bom, deixem-me aqui... Os mecanismos básicos dentro da célula são... Já volto aqui... São que cada gene regula os outros. Portanto, um gene, por exemplo, está ativo e gera uma proteína, esta proteína pode ativar ou reprimir uma outra proteína. Se fizermos um equivalente com a engenharia heterotécnica, nós podemos ter uma porta que está ativa e esta porta, por exemplo, pode inibir o funcionamento de uma outra porta, por exemplo, se houver uma negação ou se houver uma. De facto, é um bocadinho mais complicado do que no circuito digital. A analogia mais correta é com o circuito analógico, em que a concentração de cada proteína pode ser vista como o nível de um sinal no circuito analógico. E agora os circuitos analógicos estão interligados uns aos outros através de resistências de elementos e o que resulta nisto é uma rede. Por exemplo, esta aqui é uma rede de regulação de um gene na ouve dura. Aquelas setas significam que aquele gene regula o outro gene. Isso significa que, por exemplo, quando este gene está ativo, aquele não está, ou quando este gene está ativo, também faz exprimir aquilo. Portanto, a analogia que nós temos aqui é dentro de uma célula há concentrações de proteínas, tipicamente, mas concentrações de vários elementos, mas principalmente proteínas. A concentração, vocês podem vê-la como a atividade de um dado do nó elétrico. E a interligação e a dinâmica destas concentrações nas células podem ser vistas e são analisadas com as mesmas técnicas que são usadas para analisar circuitos elétricos. De forma, e já vos vou dar um exemplo, este é um circuito extremamente simples. Os circuitos reais são um bocadinho mais complicados. Por exemplo, isto aqui já está a parecer mais um circuito elétrico. De facto, é um circuito metabólico, são circuitos, são metabólicos petways que descrevem as interações entre diversos metabolites dentro das células. Portanto, muito disto está documentado, nem tudo é conhecido. Os mecanismos que são usados para simular estes petways metabólicos e as redes de relação genética são os mesmos mecanismos e as mesmas técnicas que são usadas para simular circuitos elétricos. Alguns de vocês aqui tiveram experiência com simulação de circuitos elétricos, usando, por exemplo, o SPICE ou outros simuladores. Alguns de vocês terão. Portanto, são essencialmente as mesmas técnicas. As expressões, umas são as mesmas, outras variam. Mas o resultado é que nós temos redes deste tipo que temos de simular e cuja dinâmica temos de simular. Estas redes são um bocadinho mais abstráticas do que as redes elétricas. Nas redes elétricas, nós a cada um destes pontos atribuímos um nó elétrico, que tem um certo potencial. Depois eles estão interligados por resistências, condensadores e a dinâmica. Isto é uma aproximação. Vocês, como sabem, também existem muitos casos. Também tem altas frequências onde eu não posso ter a simulificação de um nó elétrico. Tenho um contínuo, tenho linhas de transmissão. Portanto, mesmo em eletricidade já existe. Isso já é uma aproximação, mas que funciona em muitos casos, principalmente nos circuitos digitais. Em biologia, cada um destes nós deve ser visto como a concentração de uma dada proteína. Para dizer a verdade, deve-se ser visto um bocadinho mais fino. É a concentração de uma dada proteína numa região da célula, que pode estar isolada de outra região da célula. Portanto, com isto tudo, eu estabeleci um primeiro paralelo entre a engenharia hidrotécnica e a biologia. Mas eu agora vou aprofundar isto um bocadinho e tentar chegar ao âmago desta descrição. O estudo da genómica começou nos anos 90. A partir daí, começou-se a estudar muito a área da proteómica. Portanto, as proteínas que são codificadas pelos genomas. E, a partir de mais ou menos 5 anos, começou-se a falar muito de uma coisa chamada systems biology, que é a ideia de olhar para um sistema biológico, não gene na gene. Até agora, os biólogos podiam passar uma vida inteira, uma tese de doutoramento, uma vida inteira a estudar um gene. E a perspectiva é de nós podermos olhar para isto como um sistema global. Queremos perceber um sistema, uma célula, como um sistema globo. E como é que... Bom, primeiro, um sistema biológico é composto de muitas coisas. DNA, RNA, células, proteínas, redes. O estudo destes temas envolve muitas disciplinas. Estão ali, engineering, biology, physics, computer science. Todas estas disciplinas estão envolvidas no estudo destes sistemas. Mas o mais interessante é fazermos um paralelo com a física e a química, e depois a seguir com a anatotecnia. Na física, como sabem, temos a tabela periódica. Temos os cerca de 100 elementos que estão na tabela periódica e fazem tudo o que nós sabemos. A química, embora a química seja física, isso é um nível de abstração mais elevado, mas a química tem também os seus tijolos. Claro que são átomos, mais no fundo, mas temos os compostos químicos. E na biologia também temos, da mesma maneira, os building blocks. Estes tijolos. Neste caso, são proteínas, são DNA, são células. O que é que isto tem a ver, porque é que isto deu origem a uma coisa que se chama synthetic biology? Synthetic biology é a ideia de que eu posso criar sistemas, desenhar sistemas vivos, da mesma maneira que neste momento projetos de sistemas eletrónicos, ou da mesma maneira que eu codifico programas de computadores. O Feynman disse uma vez que o ataque cannot create, I do not understand. E isto é verdade, e aqueles de vocês que já fizeram cadeiras e sabem que até meterem as mãos no laboratório, ligaram os circuitos integrados com fios e queimaram os circuitos integrados, não percebem realmente a coisa. Até sentirem aquele cheiro a queimar do circuito integrado, se ligou ao contrário, vocês não sabiam bem onde é que era o pino do VDD, onde é que era o pino do ground. Portanto, é a mesma coisa. A gente tem de mexer e tem de criar. Porque uma coisa é a gente pensar que percebe assim de alto nível, outra coisa é perceber o suficiente para ligar os fios com confiança, ligar as coisas, ter projetado o sistema. E é aqui que chega a biologia sintética. A biologia sintética é aquela ideia que eu, de um ponto de vista da engenharia, posso, da mesma maneira que construo estradas, torres, computadores, circuitos eletrónicos, posso construir seres vivos. Por projeto. Quando tenho um sistema, um projeto. Vamos ver como é que isto funciona. Vou-vos dar um bocadinho mais de tal. Isto até agora, eu percebo que até agora isto é muito abstrato e não perceberam como é que isto funciona. Deixem-me dar-vos uns exemplos um bocadinho mais concretos. Primeiro, há um paralelo entre os sistemas biológicos e os sistemas eletrónicos. Como veem ali, portanto, ao nível físico, nós temos os componentes, os transistores, depois eles são integrados em gates, são integrados em molos, que no caso é computadores, mas podiam ser telemóveis, sistemas de telecomação, etc. Na biologia é a mesma coisa. Temos as proteínas, as reações químicas que se interligam, é o paralelo dos circuitos e das gates. Isto tudo interligado dá módulos que são petways, por exemplo, um módulo, um petway que transforma, que gera energia numa célula, pega nos certos componentes degrados e gera energia, ok? E depois isto tudo agrega-se em células e as células que há uns mil milhões de anos descobriram que viverem sozinhas no mar não era uma ideia assim tão boa, decidiram agregar-se e formar organismos. Os organismos complicados não são mais do que um conjunto de células que decidiram viver juntas porque é mais fácil sobreviver juntas. Vocês de cá nunca tinham pensado em vocês assim, mas vocês de facto não são mais do que uma colónia de células que decidiram viver juntas para sobreviver melhor. E para dizer a verdade, vocês, a maior parte das vossas células até nem têm o vosso DNA. A maior parte das vossas células até são bactérias e coisas que vivem nos indestinos, mas de qualquer maneira, em massa, a maior parte tem o mesmo DNA, ok? Depois há uma série de outras que estão lá, que estão só para estar. Se nós pegarmos nesta hierarquia de abstração, nós temos, da mesma maneira que temos em eletrónica, componentes, diversos e sistemas, não é? Componentes, blocos, constituintes e sistemas, temos o mesmo. E deixem-me fazer aqui, agora que eu vou estabelecer o problema, vamos ver como é que isto tudo funciona. Isto está aqui, por exemplo, é a série de 7400, que vocês devem conhecer, ou uma variante, ou variantes destas séries, que têm as NAND gates, etc. Por exemplo, o 7400 é um inversor. Estes circuitos integrados começaram como transistores bipolares, feitos com transistores bipolares, mas depois apareceram séries equivalentes feitas com transistores CMOS. Vou mostrar-vos aqui o CMOS. Por exemplo, isto aqui é o data set de um inversor CMOS, aliás, de 6 ou 8 inversores CMOS. E todos vocês conhecem que um inversor CMOS é feito com um transistor P e um transistor N, ligados desta maneira. Isto é um modelo abstrato. E também sabem que quando isto está em cima, isto conduz e puxa aquilo para baixo, porque é um inversor e vice-versa. E também, alguns de vocês, espero que todos, mas eu francamente não sei como é que tem evoluído, em detalhe o ensino da engenharia eletroteca, e portanto não sei se vocês ainda estudam que o inversor CMOS é feito, em termos físicos, desta maneira, com um substrato tipicamente silêncio, que depois é adupado com lacunas e com... para dar um substrato P e R. E depois isto é feito um layout e isto é parte física. Isto ainda não é bem físico, ainda é um esquema um bocadinho abstrato, mas, portanto, é um esquema que não traz isto a CMOS. E como é que isto faz? Isto, de facto, faz-se com os layouts feitos tipicamente com programas de CAD. Isto está aqui, não sei se conseguem ver, mas é o layout do inversor CMOS. E se vocês pegarem muitos, muitos inversores CMOS e portas AND, etc., obtêm circuitos ligeiramente mais complicados, isto aqui não é um microprocessador, isto aqui talvez tenha para aí uns 10 ou 20 mil transistores, um processador agora, como sabem, tem muitas centenas de milhões de transistores. Portanto, se eu pusesse aqui um layout do microprocessador, vocês não sequer conseguiam ver um transistores, só viam uma massa. Portanto, um microprocessador não é mais do que uma combinação de layouts deste tipo. E é assim que é feito um circuito eletrónico nestes dias, e é isto que permite os iPads, os iPods, certo? Vocês ainda dão layouts, certo? Os layouts já estão a um nível de abstração tão baixo. Professor Lionel, ainda dão layouts. Bom, passemos então à biologia. Se a gente quiser, em vez de fazer um circuito deste tipo, quisermos fazer um circuito biológico, como é que fazemos? Mesma coisa, temos de ter à mesma uma lista de devices, uma lista de partes. Não sei se conseguem ver bem aqui, no slide a seguir ver-se. Isto é um slide já um bocadinho antigo. Mas cada um destes coisas é um device. Aqui, por exemplo, tem os chassis. Portanto, os chassis são os organismos que eu vou usar para montar o sistema. E depois tem aqui várias coisas. Um gerador de proteínas, um regulador. Tem algumas coisas que reportam. Então, deixem-me passar uma versão ligeiramente mais atual. Conseguem ver? Portanto, o que eu tenho aqui são promotores, reembols são by insights, proteínas de humanos. Por exemplo, aqui tenho uma lista. Se eu carregar aqui, já vou simular e carregar aqui. Tenho uma lista de proteínas que não são mais do que... Portanto, cada uma destas partes é como se fosse um transistor, é como se fosse uma resistência, que eu vou buscar, vou montar, e vou interligar de maneira a conseguir fazer um sistema. Vocês dirão, mas essa história de montar, eu, a eletrónica, ainda percebo. Vou buscar um transistor, ou faço com layout, ou se for a antiga, soldo uma plaquinha, ou ligo com ficha, não sei o quê. E aqui como é que se faz exatamente? Já vos mostro como é que se faz. Aqui a montagem é uma montagem mais lógica, mais conceptual. Mas não deixa de ser semelhante ao quê. Portanto, se eu aqui pegar num destes coisas, se carregar numa daquelas listas, acho que a lista que eu carreguei foi Invertas and Logic Devices, o que eu tenho é uma lista, é só parte da lista, de todos os inversores que são propostos. O que é que é um inversor? O inversor é uma estrutura lógica no DNA, que codifica uma proteína, que, quando uma proteína que, portanto, uma parte do DNA tem um promotor, como eu vos expliquei, quando uma proteína se agarra ao promotor, este género é transcrito, e o inversor é uma coisa em que, quando a proteína reguladora está agarrada, a proteína que é geradora é emitida com muito pouco nível. Quando não existe proteína aqui agarrada, ela é emitida com o mais elevado nível de expressão. Portanto, inverto. Tenho um sinal e um inversor inverte o sinal. Se eu carregar, novamente, num destes quais quero, o que eu vejo é que a estrutura deste elemento, é esta estrutura, tem 5 elementos, P0031, e não sei quantos, C0012, etc. Se eu carregar num destes elementos, por exemplo, este aqui é o C0012, é uma proteína, codifica uma proteína. Se eu carregar naquilo ali, que é o P0012, não, P0010, aquele ali, codifica um RNA, um RNA regulador. Portanto, cada uma destas partes, e neste momento há milhares daquelas partes, pode ser, vou buscar, bom, se eu quiser montar um sistema assim, preciso de um inversor, mas preciso de não sei o quê. Como é que isto se interliga? Bom, ao contrário, no circuito elétrico, que é interligado por FIS, em biologia, isto interliga-se por um destas coisas todas dentro de água, basicamente. É um bocadinho diferente do circuito eletrónico, mas a ideia é a mesma. Dentro de água são concentrações, depois as concentrações interagem, uma proteína sobe ou trabalha. Deixem-me concretizar aqui para dar um exemplo. Por exemplo, se eu pegar numa parte, neste caso é uma proteína, eu construo um device interligante pego um daqueles devices, é um device que tem aqui o regulador, o regulador é ativado por esta proteína, depois tem aqui um elemento funcional, tem aqui um elemento que modifica a proteína CI, e tem aqui o terminador. Isto aqui é um bocadinho, DNA é uma pá, é um inversor. Se eu abstrair, o inversor tem esta característica. Isto conhece, não é? Já viram coisas deste tipo. É a curva de transgência do inversor, conforme o nível de concentração da proteína lá de si, assim dá o nível de concentração da proteína CI, e portanto, basicamente é a curva de transgência do inversor, e por causa até nem é má, poderia ser pior, não é? Se eu abstrair, o inversor é este, e agora posso pensar em fazer sistemas, por exemplo, posso pensar em fazer um oscilador de anel. Como é que se faz um oscilador de anel com inversores? Quem é que sabe? Quantos em série? Pode ser dois? Dois não dá? Tem de ser... Isto aqui ainda se aprende... Como é que está o portão-modeiro? Bom, então se a gente fizer três inversores, e se os atrasos estiverem certos, e os ganhos estiverem certos, depois há aqui uma série de anel, isto funciona, e dá um inversor. Bom, e de facto, este foi um dos primeiros sistemas sintéticos que se fizeram. Para dizer a verdade, há aqui uma pequena dificuldade. A pequena dificuldade é a seguinte, eu tenho três inversores, mas eu não posso pegar em três inversores exatamente iguais. Se eu pegar um inversor que pega, por exemplo, aquele do A-C, do C-I, e agora puser outro igual, as concentrações, as proteínas são as mesmas, portanto isto não resulta, não é? É como se eu estivesse a executar estes pontos todos. Portanto, eu neste caso tenho que pegar um inversor em que o A-C é controlado por C-I, depois o T-R é controlado por este, e este controla aquele. Portanto, tenho de arranjar, digamos, três nós diferentes. Três nós diferentes são três proteínas diferentes, são três níveis de concentrações diferentes. Portanto, este é o esquema lógico, e depois do fim tenho de perceber como é que isto funciona, tenho de ter um LED para ver se isto funciona ou não. Bom, o LED neste caso é uma proteína, é um GFP, Green Fluorescent Protein, que é uma proteína que quando existe, que é florescente e V-SV. Bom, sim senhor, então a gente faz isto, ok? Exatamente como é que isto faz? Bom, cria um pecado de DNA. Este pecado de DNA tem cá os três, os três módulos, não é? Neste caso tenho aqui mais um pecado ao lado que tem aqui o GFP, a proteína florescente, que é controlada por um promotor ativado pelo TET01, que é aquele ali, ok? E depois este aqui tem o tal ciclo, não é? O LAC01, não é? O LAC01, o WP e o TET01, que são estes três. Ok? Portanto, isto tudo é um bocadinho de DNA, ok? Isto é injetado num chassi, o chassi pode ser uma coisa tipista, pode ser ICO-LINE, este caso foi usado ICO-LINE, pega-o nesta história, mete-o dentro de uma célula, de um conjunto de células de ICO-LINE, a maquinaria da célula começa a dar a manivela, produz isto tudo e lá temos as concentrações e aqui está o resultado experimental do oxigênio. Vocês dirão que com a engenharia de hidrotec, se com o oxigênio podia ser melhor. Parece muito estável e tal, está a subir um carro, mas a verdade é que o oxigênio. Isto também, se vocês olharem para os primeiros transistores que foram feitos há 40 anos, aquilo também não tinha bem os mesmos ganhos dos transistores. Estão a ver o paralelo que há entre... A parte física é totalmente diferente, o substrato físico é totalmente diferente, mas a parte lógica, a parte desenológica, as análises de ganho, etc., são usadas com as mesmas ferramentas que são usadas na engenharia eletrotécnica. E a partir daqui vocês agora podem imaginar qualquer coisa. Podemos fazer um computador como isto. A questão é fazermos o NAND, não é? O NAND, agora aqui já é mais conceptual, tenho aqui um GEN, tenho aqui outro GEN, tem a expressão, o grupo todo tem os dois GEN, portanto é questão de arranjar a tabela de verdade e como vocês sabem se eu consigo fazer um NAND, consigo fazer um computador. Só preciso ter NANDs para fazer um computador, não preciso mais NAND. E pronto, portanto, esta é a ideia básica. Tem havido desde 2003, 2004, uma série de competições sobre design, portanto há equipas que se juntam para desenhar este sistema e alguns sistemas com piada. Antes de eu vos mostrar um ou dois sistemas engraçados que foram projetados desta maneira, deixem-me só dar-vos aqui, se vocês quiserem fazer um bocadinho de decking na vossa garagem, no vosso computador, de facto, o que é que têm de fazer? Bom, em primeiro lugar, têm de arranjar uns amigos biólogos, porque se vocês pensam com a engenharia eletrotécnica, se podem meter nisto e fazer estas coisas, não é trivial. As técnicas, nós conhecemos as técnicas, mas é preciso conhecer o substrato. De qualquer maneira, há um sítio que é aquele patch registry de outorga, onde estão aqueles milhares de patch, estão os data sheets daquelas patch todas e continua a crescer cada vez que as pessoas criam uma nova patch. Juntam, e depois se ponham que vocês querem criar uma coisa qualquer. Vejam o que é que é, têm de ir à literatura, já vos vou dar um exemplo, por exemplo, se vocês querem que o E.coli é uma bactéria, mas que há muitas alberturas, mas cheiram um bocado mal. Então, aqui o exemplo que eu vou dar a seguir é o caso de E.coli. Imaginem que eu fiz E.coli que cheirasse a baunilha. Bom, vocês vão buscar a literatura, vão descobrir uma proteína qualquer que tenha um cheiro como baunilha, descobrem os artigos, leiam os artigos, é sempre uma coisa chata, descobrem o que é que já se sabe sobre o DNA que codifica essas proteínas, obtêm a sequência tipicamente do GenBank, e pronto, fizeram um novo device. E agora montam isto de acordo com o que quiserem, ou se quiserem simplesmente, ou se quiserem simplesmente fazer um sistema com partes que já são conhecidas, é o mesmo esquema. Se quiserem fazer uma parte, não é? Uma parte, têm de perceber exatamente como é que é, podem querer uma coisa que cheira à baunilha, que é controlada por não sei o quê, portanto, mesma coisa, vão lá, aqui estão as instruções, eu tirei isto lá do site, portanto, isto está feito de maneira que não só podem montar um sistema a partir das partes que já existem, como podem, se assim quiserem, criar novas partes. Deixemos, estava aqui um exemplo, deixa-me soltar isto, um exemplo de dois casos de design ligeiramente diferentes, um foi dentro da competição, o outro não. Isto aqui é um que eles chamaram Odicolai, e colai é, como eu vos disse, uma bactéria que cheira mal, e as chatas laboratórias cheiraram sempre para que ele cheira assim, então houve um grupo de alunos que se propôs fazer um strand, de tal maneira é um novo ser vivo, uma nova espécie, embora entre as bactérias o que é que é uma nova espécie ou não, é uma espécie que cheirava à banana. E então, portanto, está aqui, Odicolai é usado como uma plataforma, como um chassi, e o objetivo era, aliás, eles queriam criar Wintergreen, que é Mint, Mind, portanto, aquele sabor, e banana é banana. Bom, basicamente, a ideia é a mesma, tem-se fazer uma parte, neste caso, a parte tem aqui, que é um promotor, tem a parte que codifica a proteína, que há, neste caso, a proteína, que dá um cheiro, uma prática que dá um cheiro de banana, uma prática que se chama ATF1, portanto, vocês têm de pôr lá uma sequência de ATF1, no caso do Intervino é a DSMT, e depois têm de ter isto controlado por uma proteína que seja normalmente gerada durante o processo de Ecoli, e neste caso, neste caso, é controlada por o ACMT. E aqui tem, portanto, isto aqui é banana generating device, banana smell generating device, e em cima é Wintergreen generating device. de ter uma nova parte, portanto, se alguém quiser fazer um Ecoli que cheira a banana, só tem de juntar esta coisa. Isto foi o que eles fizeram, basicamente juntaram ao genoma do Ecoli esta parte, e depois fizeram testes para a do utilizador, que é uma coisa que a maior parte das pessoas esquece de fazer, mas o trabalho não está feito antes disto, e portanto, aqui verifica-se, de facto, com os quantos utilizadores independentes, a de banana cheira claramente, a de banana, a de mind, não é assim tão perfeita aparentemente, mas claramente, a coisa funcionou, portanto, geraram novos strands, novas espécies de Ecoli com um cheiro para mais agradável. Um outro exemplo mais complexo, isto é o que se chama, é um vírus, T7, portanto, o vírus tem mais ou menos este aspecto, isto obviamente é uma definição de artista, o que a gente consegue ver no microscópio eletrónico é mais ou menos isto, isto é uma coisa extremamente pequena, fica de 50 anos, o vírus em si é esta caixa que é feita de uma proteína e mais o genoma, o DNA do vírus que ele injeta no hospiteiro quando se chama. Isto é tudo extremamente pequeno, o vírus inteiro tem a dimensão que deve ser das dimensões mínimas de uma pista de circuito integrado agora, embora eu devo reconhecer que já não sei quanto é que são as dimensões mínimas de uma pista de circuito integrado, só lirá, quanto é que vai agora? 50 nanómetros para ir não é repor muito ou mais um ano mas isto está de acabar não? De qualquer maneira, a redução, de qualquer maneira, 50 nanómetros é o tamanho, portanto, um vírus inteiro é do tamanho da largura de uma pista mínima de circuito integrado. Portanto, estamos a ver que, embora as coisas já sejam coisas feitas a uma escala infinitesimal, isto é muito mais pequeno. Aqui temos uma máquina completa, isto é um ser vivo, não é para ele ser vivo completo, sendo um vírus, ele precisa do hospedeiro para se reproduzir, ou não se pode reproduzir por si. O que ele faz é ele injeta, arranja um vírus, que é uma célula, injeta o DNA, acho que é DNA, também pode ser um retrovismo, acho que neste caso é DNA, e depois a célula é que reproduz o vírus, depois sai uma série de viruzinhos da célula que, entretanto, morreu. Isto é o código do programa do vírus, portanto, tem 39.917 pares de bases, portanto, o que estão ali vocês não conseguem ver, mas são AT6IGs, portanto, aquilo é o código. De facto, este código já foi descodificado e sabe-se que edifica cerca de 60 genes e os respectivos promotores, etc., portanto, isto é parte do código do vírus que é inserido no DNA da célula que depois é reproduzido pela célula muitas vezes, não é? O vírus, portanto, basicamente isto é o vírus, não é preciso muito mais, porque a célula, enquanto que uma célula precisa de uma série de maquinaria ao lado, o vírus é quase autossustentável e o que foi feito neste caso, eu vou-vos perdoar isto, o que foi feito neste caso, basicamente, foi pegar em cada um dos 60 genes, dos 60 partes que fazem aquele vírus, refazê-las, reconstruí-las por uma ordem diferente e com ligações diferentes, e obter um novo T7 que tem um DNA completamente diferente, mas que tem um funcionamento muito semelhante. Para dizer a verdade, para dizer a verdade, o T7 reconstruído não é tão bom como o T7 original, não é tão bom reproduzir-se as taxas de reprodução, etc., não é tão infeccioso como o T7 original, mas de qualquer maneira mantém-se o facto que foi um vírus feito inteiramente raiz, com um comportamento com um DNA diferente, embora usando basicamente o mesmo tipo. Porquê é que isto é interessante? Porque neste momento ainda não temos a capacidade, ao contrário da genetrotécnica, de pegar uma coisa completamente raiz, agora vou fazer para um unicórnio de seis pernas. Conceptualmente, a gente podia pensar em fazer um unicórnio de seis pernas, só que o que tenho de conhecer para fazer uma coisa dessas é estar muito para além do que é possível. Para dizer a verdade, provavelmente neste momento estamos nos limites de construir uma célula a partir de outras células que já existem. O Craig Venter fez neste momento construir uma coisa que ele chamou a célula mínima, portanto é o número mínimo, a célula mais simples que é possível existir com o número mínimo de genes que é possível existir, que é possível para a célula existir e ser viável. Acho que era à volta de 300 genes, claro que isso é sempre discutível, mas novamente não foi feita de raiz, foi feita a partir de células que já existem. ainda estamos um bocadinho longe de conseguir fazer uma coisa de raiz, tal como a gente faz circuitos eletrónicos. Sim, também não acabamos. Está bem? Bom, e basicamente é aqui que nós estamos neste momento. Ainda não sabemos o suficiente de fazer coisas de raiz. Neste momento qualquer projeto exige, deixem passar aqui, qualquer projeto exige um trabalho muito intensivo do laboratório, onde se experimenta montar o DNA assim, meter no laboratório e ver se aquilo vive ou não vive, se o que vive ou não vive, etc. Isto é feito essencialmente por biólogos que chamam wet labs, com equipetas, tubos de ensaio, máquinas de aquecimento, etc. Aqui há de facto uma parte conceptual, onde se pensa o nível que é que é o DNA. Depois, eventualmente, quando aquilo funciona, então testes a sequência e depois faz-se a parte de compilação. Uma vez tida a sequência, há empresas que geram o DNA, o DNA já está nas celas. Agora, a parte do design, neste momento, é feita assim. Mas no futuro vai ser feita cada vez menos. À medida que nós tivermos melhores ferramentas que permitam modular e simular aqueles sistemas, e essas ferramentas são as mesmas, são ferramentas que usarão muitas das técnicas que foram desenvolvidas para a engenharia eletrotética, vamos ter a capacidade de fazer um processo de design e debug num sistema de CAD. Num sistema de CAD onde nós temos o design, simulamos, vemos o que é que dá, funciona ou não funciona, quando eventualmente isto tiver e tenhamos convencidos que a simulação está boa ou boa, aí claramente temos que precisar tudo de compilar o sistema, novamente a compilação, temos o código de source que é o DNA, isto passa, mandam fazer o DNA metendo nas celas e depois o resto do processo é mais ou menos igual. Existem muitas analogias com coisas, eu deixo aqui só um link que é o BioSpice, o BioSpice, muitos de vocês conhecerão talvez o Spice, o Spice foi o cavalo de guerra da engenharia de hidrotecnia para simular circuitos elétricos e eletrónicos a todos os níveis, o BioSpice é uma coisa inspirada no Spice para simular os sistemas biológicos, tem lá os modelos biológicos e as técnicas numéricas são, obviamente, muitas inspiradas no Spice. E, basicamente, era isto que eu vos queria mostrar, portanto, era este paralelo entre a eletrónica, hidrotecnia e a biologia e também dizer-vos que para aqueles de vocês que têm interesse em novas tecnologias e novas áreas de desenvolvimento, usando as técnicas que aprenderam aqui na hidrotecnia, esta área da biologia de sistemas, da biologia sintética, em geral, da bioengenharia, é uma área muito atrativa em grande desenvolvimento e que, claramente, vai ser muito importante. Depois, há sempre aquela pergunta interessante que é, pá, então, e como é que a gente garante que não há um maluco qualquer que não faz aí uma bactéria mortífera que se transmite pelo ar? E a resposta é não garante. Também, a mesma maneira que a gente não garante que não há um maluco qualquer que não faz um vírus de computador que para os computadores todos do mundo, os sistemas bancários, os sistemas comerciais. A melhor maneira de garantir isto, há quem diga, que é ter isto tão aberto quanto possível de maneira que, se alguém criar esta bactéria, logo a seguir possa vir outra pessoa criar uma bactéria que mata esta bactéria. Mas é uma pergunta interessante que está em aberto e cuja resposta de facto ninguém sabe. Mas, neste momento já é tarde demais para esconder esta tecnologia. A tecnologia está aí, o Parts Registry está lá, qualquer pessoa pode ir lá, não sei se eles estão a fazer alguma censura ou não nas partes que são incluídas no Parts Registry, mas se não for ali é no outro lado. Portanto, é indiferença. E eu ficava por aqui. Sim, senhor, muito obrigado por fazer a minha vida. Agora, depois desta interessante apresentação, se eu ia perguntar à assistência, se alguém tem uma pergunta para fazer o professor Lindo da Oliveira, temos ainda algum tempo para alguma discussão. Esse software está aberto para quem quiser usar ou é preciso algum tipo de acesso intercambial? Qual software? O professor estava a demonstrar para fazer os circuitos para chegar? Ah, aquilo está na web. Parts Registry, vais lá. O que depois tu não tens, tens de ter é acesso, a parte de montar e coisas, está na web, o software está lá, as partes estão lá, todo o registro está lá. Basta meter, aliás, eu tenho aqui um conjunto de links. É aquele PartsRegistry.org. Se fores lá, está lá tudo. Agora, tal como quando se faz a eletrónica, não basta a gente projetar um circuito integrado. Depois alguém tem de fazer o circuito integrado. Essa parte de fazer é que depois é preciso ter acesso. Neste momento, há empresas que a gente manda para lá a sequência de DNA e eles mandam o DNA de volta. E até é barato. Agora não me lembro, depois ali a Susana ou a Ana saibam quanto é que é por base, mas... Um cêntimo por base? Síntese. É para ir, não é? Tinha ideia que era um cêntimo por base. Então, se vocês quiserem fazer um ser humano, é caro, não é? São 3 mil milhões de bases. Mas, se for assim uma coisa mais simples, eu não tenho a ideia que era a volta de um cêntimo por base, mas estava a cair muito rapidamente. Uma vez que tenha o DNA de volta, é só meter aquilo numa célula e tal. Qualquer biólogo sabe fazer isso. Eu não faço a menor ideia como é que se faz, mas qualquer biólogo sabe fazer isso. Estão ali com os vossos colegas da torre do lado. Estão lá este DNA fácil, é uma coisa. Pode ser que saia um unicórnio. Mais. Há as perguntas, por favor. Já existe alguém que eu ia em investigação para usar este tipo de células e de organismos para a recuperação de células que estejam aqui? Ou sim? Bom, para a recuperação de células mortas, talvez esteja... O problema é um pequeninho lá. Portanto, em medicina humana, é muito importante conseguir targeted... Portanto, é muito importante em particular, é importante conseguir matá-la algumas células possíveis. Portanto, no cancro em particular, que é uma das doenças mais óbvias, é extremamente importante conseguir matar as células cancerígenas e só essas. As células cancerígenas, os cancros são todos muito diferentes, mas têm características especiais. Têm um DNA especial, têm características especiais. Portanto, neste momento, já há vários trabalhos de arranjar células, mecanismos, organismos que agarram só as células cancerígenas e matam. Portanto, entregam químicos, coisas. Isso está... Já há pouco tempo uma apresentação disso e é extremamente interessante. Portanto, basicamente, é um sistema parecido. Tens de arranjar... Tens de detectar a presença de certas proteínas nas paredes dessas células, tens de fazer até detectar essas células depois de largar a coisa. É uma engenharia complicada. Novamente, não é feita a partir de raiz. Estas células não são concebidas a partir de raiz. Pegam em células que já existem, que têm esta capacidade de drug delivery, depois alteram-nas de maneira a fazerem detectar tudo. Outra aplicação muito interessante que o Craig Venter tem... O Craig Venter foi uma das pessoas que tem ouvido num dos projetos de sequenciação do genoma humano e que na altura criou a Celera Genomics e, portanto, é um multimilionário desta área. Ele argumenta que não deve ser muito difícil e eu, para dizer a verdade, disse que em 18 meses ia conseguir fazer isso, mas a gente tem de dar sempre um desconto. Não deve ser muito difícil fazer células que criem hidrocarbonetos, portanto, o problema do petróleo, não é, basicamente. Portanto, vocês fazem uma piscina com células e depois quando lá vão daí dois dias aquilo é só petróleo porque elas estão chamando. A ideia é assim um bocadinho simplificada, claramente não vai demorar 18 meses, mas estou convencido que em umas dezenas de anos a tecnologia veio existir, basicamente para gerar hidrocarbonetos a partir de energia solar e dos constituintes básicos. Portanto, converte a energia solar em hidrocarboneto. Referiu anteriormente que foram criados já, foi decomposto o vírus, voltado a ser criado e que ele não conseguia competir com o original e também referiu o facto de se terem desenvolvido o E. colis, mas lá está, são em culturas controladas. A minha questão é se já foi desenvolvida alguma coisa que consiga sobreviver num ambiente natural, sem ser num ambiente controlado. Eu estou conhecido muitas destas coisas. O E. coli é com sabor a banana, a menos tem alguma desvantagem evolutiva ou óbvia, deve conseguir sobreviver fora. O que acontece é que as bactérias por si mudam muito rapidamente e evoluem muito rapidamente. E, portanto, não há nenhuma razão para acreditar quando fazes pequenas... Quer dizer, para dizer a verdade, sempre que se faz engenharia genética, não é? Eu lembro, quando estava, eu vivi uns anos na Califórnia, quando estava na Califórnia, eles inseriram um gene de truta no tomate para evitar que o tomate... para atrasar o apodrecimento do tomate. Portanto, há um gene qualquer da truta que, inserido no DNA do tomate, atrasava muito o problema do envelhecimento, da degradação do tomate. Aquilo gerou um problema enorme lá entre os vegetarianos da Califórnia, que são muitos, porque entenderam que deixavam de poder comer tomate. Claro que o gene da truta não é muito diferente, quer dizer, é uma proteína, não é? Há na pruta, há na batata, nós somos parceríssimos com as batatas em termos de proteína. todas as coisas em que há organismos geneticamente modificados, porque aliás na Europa há muitas restrições, mas nos Estados Unidos há muitos, são coisas que já vivem no ambiente. Claro que a engenharia genética é apenas um pequeno passo nesta direção, tu pegas no organismo qualquer e metes lá um gene mais ou substitui-se um gene. Aqui estamos a falar de fazer organismos quase de raiz, embora, como eu disse, não é ainda bem verdade. Mas, portanto, não há nenhuma razão especial para acreditar que estes organismos sintéticos ou geneticamente modificados tenham alguma dificuldade especial em sobreviver na natureza. Talvez com o microfone. Acho que era interessante do ponto de vista científico perceber de que forma é que são colocados as proteínas e essas combinações todas, porque, pronto, falou que era manda-se para a fábrica e depois perdemos-nos aí sem perceber depois como é que estas coisas com tamanhos minúsculos se encaixam todas? Aquelas não se encaixam. Como eu disse, o nível de um sinal, neste caso, é a concentração de uma proteína. Uma vez que tu tenhas a sopa certa de proteínas, tu pões aquilo em água e está a funcionar. É diferente ao circuito eletrónico. Elas não estão ligadas umas às outras. Elas são concentrações em água. Depois, quando se encaixam em água, as proteínas interagem umas com as outras, agarram só o DNA, exprimem. Mas isto é tudo basicamente uma solução em água dentro do corpo celular. É dentro de uma... O caso do vírus, o vírus é só DNA. Portanto, o vírus como é que funciona? O vírus injeta-se numa célula. A maquinaria de DNA, os ribossomas, etc., geram as proteínas do vírus. Aquilo auto-assemble-se, portanto, auto-monta-se, de alguma maneira, através das interações entre proteínas. Quando o número de vírus dentro de uma célula excede um certo limite, a célula rebenta e os vírus vêm todos cá para fora. Portanto, tudo isto, portanto, essa parte da montagem não é como nem eletrónica. Portanto, a parte da montagem são bem-me é um bocadinho mais complicado que isso, porque a célula tem compartimentos e há algumas questões relativamente à localização celular. Mas a ideia básica é esta, são concentrações de proteínas e uma vez tu tens o DNA, portanto, a maneira como faz, tu tens o DNA, percebeste a ideia de ter o DNA, metes o DNA numa célula, agora a maquinaria da célula faz aquilo. Não, a criação do DNA é feita, pode ser feita de várias maneiras, mas a criação do DNA é feita por máquinas sequenciadoras que usando processos químicos, o DNA só tem quatro bases, é A, C, T e G. O que tens de dizer? É um A, A, C, T, A, C, T. Portanto, há processos químicos e sintetizadores que basicamente vão base por base e vão colocando aquilo. Envolve processos químicos, mas não... não, essa parte não, isso é um bocadinho mais complicado. Isso tal como a parte de sequenciação é um bocadinho mais complicado. São processos químicos a nível microscópico com... Há uma série de técnicas complicadas que aliás eu conheço mal, mas que podes ver. Se fores ver New sequencing technologies vais ver para a parte de sequenciação como é que isso é feito. São micropores, etc. Há uma série... Os químicos têm sido extremamente engenhosos a desenvolver essas tecnologias. Mas não é assim que as células funcionam. Isso é só para sintetizar o DNA. Uma vez que o DNA tenhas uma cópia do DNA as células fazem o resto do película. Temos ali mais uma pergunta que eu agradecer que fosse mesmo a última porque temos agora um coffee break para não nos apresentarmos. Ok. Então são só duas questões rápidas. A primeira é... Nós sabemos que os vírus e as células evoluem ao longo do tempo. Estes organismos têm a capacidade também de evoluir ou são... são estáticos. E a segunda é se... Estamos a falar... Não sei se consideramos seres vivos ou pseudo-seres vivos. Mas isto é algum conselho de ética que regula a evolução desta ciência? Ok. Portanto, relativamente à primeira pergunta isto são seres vivos iguais aos outros e desse ponto de vista sofrem evolução, sofrem mutações, etc. Tem havido algum cuidado quando se sintetizam organismos muito radicalmente novos em criar um kill switch. Basicamente, um kill switch é um mecanismo, é um destes devices, é um mecanismo que exige a presença de um certo químico e sem a presença de um certo químico a célula morre. Porque é que isto faz? Porque a gente pode garantir que esse químico só existe em cultura e se aquilo alguma vez for para a atmosfera ou para a água, etc., não há o químico que a célula morre. Portanto, geralmente, às vezes, tem-se cuidado em meter um kill switch. Mas isto é uma coisa que se mete ou não se mete. Se a pessoa não quiser meter, não mete. Se não meter, os organismos estão sujeitos a mutações e a todos os outros processos. Como eles, tipicamente, são menos bem projetados que os naturais, é provável que eles estejam mais condenados a morrer na vida selvagem do que os naturais. Mas não há nenhuma razão para não acreditar que a pressão seletiva não os possa melhorar. A segunda pergunta era relativamente à ética. A pergunta relativamente à ética é extremamente interessante. Nós ainda estamos numa fase onde não é viável pensar em modificar organismos superiores, nomeadamente organismos multicelulares. Portanto, neste momento, está-se a falar em organismos unicelulares. E a ética relativamente aos organismos unicelulares é uma coisa relativamente fofinha. Ninguém se preocupa quando vocês bebem uma cerveja não se preocupam se estão a matar não sei quantos bilhões de bactérias. Portanto, a gente não se preocupa muito com isso. Eventualmente, o problema é colocar-se-á se pensar em fazer mutações ao nível de organismos superiores. Mas eu estou convencido de qualquer maneira quando esse problema se colocarem já apareceram problemas de ética mais complicados que é se um organismo inteligente que viva na internet e no computador também tem direito a BI e número de contribuintes e direitos legais. Portanto, eu acho que vamos chegar ao problema da ética dos direitos legais mais cedo pelo lado da inteligência artificial e desses temas do que por aqui. Mas eventualmente acontecerá também por aqui. Posso só acabar? Como vocês sabem, o chimpanzé tem 24 cromossomas e nós só temos 23. Porque, desde há 6 milhões de anos esta parte, quando nós nos separámos dos chimpanzés, dois cromossomas dos chimpanzés fundiram-se e deram o cromossoma humano número 2. Eu mesmo li num livro e achei a piada que ele argumentava que a alma tinha de estar no cromossoma número 2 porque é quando se fundiram os dois cromossomas tanto o gene da alma está a agudos para na fusão entre os dois cromossomas chimpanzés que obviamente não têm alma como vocês sabem e os seres humanos como vocês sabem têm alma. Isto tem a ver com a ética, não é? Que é quando é que quando é que um organismo que nós criamos tem direito a ter direitos e a ser protegido quando é que deixa de ser um animal e passa a ser um animal inteligente. Não vai ser por aqui que a gente vai chegar ao problema pelo menos tão cedo. É pouco provável que a gente consiga modificar geneticamente organismos tão complexos que esse problema se coloque. Mas de qualquer maneira devíamos pensar um bocadinho nesse problema. É possível que quando a gente lá chegar para o problema já se tenha colocado tantas outras formas que já não seja um problema assim tão certo. Ok, muito obrigado. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo que voltamos daqui a 10 minutos. Aplausos Aplausos